Não, eu não entendi esse projeto, o concurso acabou de ser 17, dia 19 chega o projeto aqui mandando extinguir os cargos. No caso de vigia, vigilantes e auxiliar de serviços gerais, e no caso que eu entendi mais ou menos a explicação do governador, o Edson, para que chegasse na conclusão que há necessidade de contratação de empresas para terceirizar, foi feito um levantamento, deve ter sido feito um levantamento, e das necessidades de cada colégio, de cada cor de saúde, de cada localidade. Então, o ofício que eu gostaria que me disse, foi o seguinte, qual a necessidade real do número de vigias, do número de vigilantes e auxiliar de serviços gerais, e além disso, que quantos classificados ainda tinham no concurso público de vigias e auxiliares gerais, que não foram chamados. Porque o que me causa de estranheza, é esse projeto que você vai chegar nessa casa, e a gente coloca para votar hoje, dia 19 de março. Não, não, votar hoje não sei, mas você colocou a palavra hoje, dia 19 de março, e a validade do concurso foi até dia 17. Então, eu não estou afirmando que teve algum, eu nem sei se tem classificado de vigias, de vigilantes, ou de auxiliares de serviços gerais, mas que esse, se tinha classificado, era muito mais fácil, e muito mais prudente, e muito mais legal, se fosse convocado os classificados, os vigias, os auxiliares de serviços gerais, que estavam no concurso ainda invalidados há dois dias atrás. Então, esperou-se o concurso acabar a validade dele, para poder pedir autorização para casa, para extinguir os cargos e os vigias. Então, é essa que eu quero fazer o meu pedido, não sei se é pertinente para a comissão, porque eu acho mais prudente a comissão para elaborar o seu parecer com relação a isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.